Bom dia, o sol já nasceu na fazendinha E salve família, salve rapaziada do meu canal E aí beleza, Pedrão523 naquele vídeo já ia falar segundô, mas não É quarto, é quinto, nem sei Comendo de um feriado assim eu fico todo até atordoado lá Vamos aqui pegar Eduardo e levar ali no Canelo Já fiz umas duas, foi três corridas Cancelei uma que eu peguei, era pra Simões Filho Depois eu direitinho, falei vamos fazer o que lá Vou fazer o que lá, luz de freio não tá acendendo Tem que resolver isso hoje Passar pedra federal, nada, eu vou me incriminar Eu vou botar banana na boca do macaco Não pode Tenho que resolver isso hoje Comprar uma nova lâmpada E pior que uma lâmpada dessa é dois, três reais Tem que tomar vergonha e comprar uma de LED Que é Salvador, cheio de buraco e irregularidade Ah tá desfazendo da cidade A cidade que você ganha um pano de cada dia Você deveria ser grato Teve um cara que falou isso Ô irmão, eu pago pra andar nessa bagaça Eu pago imposto de tudo quando você imaginar eu pago imposto E pior, duas vezes, quem tem veículo paga duas, três vezes Vai, 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 vai Quem tem veículo ainda paga duas vezes Ah mas paga uma vez por ano, paga, claro que paga É polêmica, em cima de polêmica Estou dando um chute, pequeno chuvisco Qual de nome é Eduarda, mas não sei se é pra ela, se é pra terceiro Eu fui levar, peguei o nome de um cara e foi uma mulher Ou o cara que chamou pra ela E as coisas estão mudadas, viu que eu estou vendo muita mulher chamar pra homem Rapaz, você vê né Segunda-feira, porra, toro Ó, se vocês Tiver muito engarrafado por lá Você pode ir pelo aqui, ó Isso aqui é exclusivo De ônibus Ou serviço Vai de ônibus À direita Não quer dizer que você não possa quebrar a esquerda aqui, ó A esquerda aqui é livre, pô Vem taxista E Você pode pegar pelo aqui Você conhecia isso aqui? Eu vou falar a vocês que Apesar de ter banheiro Isso aqui só fede a mijo Esses caras mijam a bagaça toda, mano Cadê ela, Eduarda, 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 Eduarda Fica ligado que esses caras da Transalvador Chega com gosto Deixa eu parar um pouco aqui na frente, que eu não posso parar aqui Ó Ó Ó os caras ali, ó Eduarda Bom dia, chefe Pra pegar o passageiro aqui, eu posso parar aqui, ali na frente Pronto, obrigado Obrigado Valeu Aí ele manda para cá, ó Vai deixar a moto aí, eu vou deixar nada É, vem ali, é ela Acho que é ela Será que é ela? Se for ela, Deus abençoe Nossa, Salvador Seu jovem que gosta, Pedrão Você contraria as estatísticas, Pedrão Não sei se é ela É, ela Ela vem lá no celular Olá, bom dia, tudo bom, Eduarda? Eu mesmo A senhora tem medo de andar de moto? Alguma coisa? Cuidado com óculos, né? Quer que eu segura? Quer Eu pergunto para fazer uma Pilotagem de acordo com o cliente Mas não tem um problema não Ó, feche a fivela Viu Aqui, isso Ó o contrário Ó, por motivo de segurança, eu gravo as corridas, viu? Já andou de moto alguma vez? Já Pronto Rapaz, sabe que quer chover mesmo? Só vou pedir para a senhora apertar um pouco a perna Na moto Para ter mais estabilidade Rapaz, nem estava Mas acredito eu Que tomara que Dê para chegar Qualquer coisa a gente encosta em algum posto Se der tempo Pô, nem fala Segunda-feira Fez um tremendo sol Aí chega na terça-feira No feriado Aquela chuva Será que vai chover, família? Eu não posso pegar chuva Rapaz, não tinha Se não são boas Olha ali pra frente Rapaz Oi Você quer a água? De longe Eu vi aquela cor Meio assim Eu falei Pô, ali tá forte Quando a senhora falou assim Ah, que eu tenho medo um pouquinho Eu falei Rapaz, vai dar trabalho Não 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 Que geralmente Quando a galera fala assim A moto vai assim Tem uns colo Tem uns colo A gente vai limpo A gente vai limpo Eu limpo nada Chuvisco toda hora A senhora sempre faz esse percurso Ou é raro? Sempre faz esse percurso De lá pra cá De lá pra cá Ah, não É fácil Eu não sei De lá pra cá De lá pra cá De lá pra cá De lá pra cá Depois que apareceu Muita gente migrou De carro pra moto É, demora um pouco Demora um pouco Demora um pouco não Demora muito A gente tá sendo Razoável E se contar Que engarrafamento Ainda altera o valor Né? Verdade É, eu falo A galera que pega assim Todo dia Que roda muito a cidade Falou que chega A final do mês Tá dando uma diferença enorme É, tá muito alto É, tá muito alto Dica do Tororó Pra quem não conhece Vai Eu falo pra galera Passe confiança Pro seu cliente Que você Eu posso costurar Do jeito que for Já ganhei Já ganhei Aí eu falo Eu mando pra galera Eu mando pra galera Assim, aperta a perna Na moto Que dá mais estabilidade E também segurança Pra pessoa Pra mim E pro passageiro Que aí você já Você já sente Mais ou menos O que vai acontecer Se a moto Vai sair um pouco Mais rápido Mas você anda bem Tem gente que dá uma dor De cabeça arretada Tem gente que dá um capacete Aí não dá nem pra Querer adiantar O lado da pessoa Que fica perigoso Aham É, a moto fica assim Tem gente que quer ir assim Olha É uma quatro caneca Pelo ronco A outra dica importante Pra galera Que é rodar de sacola Sacola é na frente Você piloto Sacola é na frente Ah, esse túnel Já passei muito por aqui Vem verão Vem verão Vem verão Que esse trecho aqui é complicado mesmo Corredor bom de fazer Corredor bom de fazer Corredor bom de fazer Corredor bom de fazer Obrigado por avisar também Não eu já conheço aqui mas obrigado por avisar É logo aqui na borracharia Deixa eu sair no meio da rua pra galera não querer passar por cima desse é devagar Conseguiu tirar? Vou pegar o Pix Pix mesmo Como eu falei as corridas são gravadas e algumas trechas eu posto no Tik Tok YouTube Se a senhora quiser assistir sua corrida o nome é Pedrão52 E me diga uma coisa Pegou a senhora Também Pegou a senhora Tem algum problema a senhora aparecer? Não Então dá pra tirar o senhor aí É Pedrão52 Aí vai aparecer no Tik Tok no YouTube Cadê esse daí baixei É esse aqui? É